Em maio de 2016, foi aprovada a Lei 13.288, conhecida como Lei da Integração, que trouxe novidades para a relação entre integrado e integradora, e também criou as CADECs, Comissões para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração, formadas para criar relações de equilíbrio entre agroindústrias e produtores. Para auxiliar os produtores integrados que participam das CADECs, o Senar Paraná desenvolveu um programa de capacitação com três treinamentos voltados aos cadequianos, e esse curso de Noções Jurídicas é o primeiro deles. Os outros dois são Técnicas de Organização e Condução de Reuniões e Técnicas de Negociação. Com oito horas de duração, esse curso trabalha os fundamentos da Lei da Integração, desde as condições para a criação de uma CADEC, onde ela deve ser implantada e quem pode fazer parte dela, e também sobre os direitos dos produtores integrados e a análise dos novos conceitos legais envolvidos nas negociações. Além disso, durante o treinamento, o participante terá tempo para pôr a mão na massa com a análise de modelos de contratos e casos de sucesso, e até mesmo compreender qual é o papel das associações de produtores, sindicatos rurais e do próprio sistema FIAP-SENAR nesse universo. O objetivo do curso é que os participantes possam interpretar corretamente os contratos de integração, colaborando para negociações mais claras e seguras junto às agroindústrias. Se você quer participar e saber mais sobre esse treinamento, ou outros cursos que o SENAR Paraná pode ofertar para você, procure um sindicato rural ou um escritório regional do SENAR Paraná mais próximo da sua localidade. Você também pode consultar o nosso site ou o aplicativo do sistema FIAP-SENAR Paraná. FIAP-SENAR